Uma produção Bruá Estamos a viver uma hora de extraordinário entusiasmo e fervor. É esta alternância dos partidos que caracteriza as sociedades que aceitam o modelo da democracia ocidental. O Partido Comunista o que não fica é num governo para calcionar uma viragem à direita. Não fica num governo para apoiar medidas antidemocráticas, antipopular. O movimento foi para mim uma surpresa. Creio que todos devemos felicitar o movimento das Forças Armadas pelo alto serviço que prestaram à nação. À minha direita, Francisco Ramos, Presidente da Distrital Lisboa da Juventude Popular. E à minha frente e ao centro, Cristiano Gaspar, membro da Assembleia Municipal do Fundão do PSD. Antes de começarmos o programa, só agradecer aqui ao Tito pela primeira vez que está aqui no programa. E dar os meus parabéns ao Francisco Ramos por ser recentemente eleito Presidente da Distrital Lisboa da Juventude Popular. Muito obrigado. Vamos pensar então no primeiro tópico. E Ramos, vamos começar contigo. Eleições dos Açores. Os resultados finais em 57 deputados. O Partido Socialista elege 25. PSD elege 21. CDS com 3. Chega com 2. Bloco de Esquerda com 2. PPM e Coligação Mais Corvo com 2. Iniciativa Liberal 1. PAN 1. Grandes Surpresas da Noite. CDU com 0. E agora todos os possíveis arranjos que temos em cima da mesa. Quer seja um governo minoritário do PS com apenas 25 deputados. Uma coligação à direita, PSD, CDS e PPM com total de 26 deputados com a possibilidade de um acordo parlamentar com o Chega e Iniciativa Liberal puxando o valor para 29. O valor mínimo são 29 deputados para poder ter uma maioria parlamentar. À esquerda um acordo PS, Bloco de Esquerda e PAN daria só um total de 28 deputados. Portanto, não seria possível passar. PS, CDS daria o total de 28. Com um possível acordo parlamentar entre o PAN ou PPM, poderia-se ter governo à esquerda. À esquerda não, ou PS, CDS. Ou então o Bloco Central, PS, PSD. Ramos, o CDS acaba por ser um dos grandes vencedores da noite, se bem que diminuiu a sua votação no total, mas acaba por ser quem pode criar ou não executivo em qualquer uma das alternativas, sendo à direita ou à esquerda. Com que olhos é que tu vistas estas eleições no geral? Como é que tu achas que o CDS Açores vai se colocar agora? Vai viabilizar um governo à direita acabando com 25 anos, acho eu, de governação socialista nos Açores? Ou vai-se juntar ao Partido Socialista, ter uma coligação centro-direita? Com que olhos é que tu tens acompanhado este processo? Obrigado Luís, recomplementar o Cristiano e o Tito. Sobre as eleições dos Açores, confesso que estas eleições regionais segui com algum interesse, sobretudo no panorama do Partido CDS eram muito relevantes, era o primeiro momento eleitoral após o péssimo resultado nas últimas legislativas e nas europeias, ou seja, era aqui um teste à fibra do eleitorado e a quem nós conseguimos chegar mais dentro do raio da ação do CDS, quem é que pudemos convencer que não o CDS é uma resposta viável à direita para os portugueses e neste caso para os açorianos, mas também era muito importante porque era a primeira ato eleitoral da nova direção do Francisco Rodrigues dos Santos. Já havia aqui muita coisa em jogo e depois das sondagens, tanto a nível nacional como para estas eleições estarem sistematicamente a empurrar o CDS para os últimos lugares, uma coisa que tem sido uma normalidade nos últimos anos de democracia com projeções e com sondagens, por isso era um ato de extrema importância. Foi efetivamente uma vitória, uma vitória primeiro porque se provou que as sondagens estavam profundamente erradas, que nem sequer estiveram perto, aliás porque o resultado foi cinco vezes superior àquele que seria o espectado se seguíssemos estritamente as sondagens, mas também foi muito interessante, conseguiu-se manter, ainda com alguma redução da representatividade parlamentar, conseguiu-se manter com uma terceira força política e como disseste bem, é aqui uma pedra basilar para acordos que possam existir. Porém, eu acho que aqui podemos desde já descartar a hipótese de um acordo com o Partido Socialista, porque se, e todo o ato de campanha foi assente num dar uma nova força ao CDS e criar o fim da maioria do Partido Socialista na região, não teria sentido, após terminar, agora dar a mão para recriar esse acordo. Dos espectros possíveis, excluindo este então com a aliança com o Partido Socialista, creio que o mais sensato seria falar com o segundo partido mais votado, com o PSD, e entender dentro do espectro dos partidos com mais moderação aqueles com que se poderia formar um acordo de governo, ainda que com o acordo parlamentar para as votações que se seguem, seja por orçamentos ou por outras votações ad hoc. Até o próprio Presidente o chega, já se veio demarcar de um governo com este próprio alinhamento à direita, por isso creio que as coisas estão bem apontadas nesse sentido, até porque creio que é um partido excessivamente verde em termos de qualquer ato governativo e tendo uma agenda muito mais de ser o contra ou o suposto antissistema, não é uma direita que acrescenta, ao contrário do CDS. Outro dos pontos que podemos analisar é efetivamente este, o discurso que o Partido Socialista tomou no pós-ato eleitoral, que deu-me assim algumas nostalgias de o partido mais votado é quem governa, se o partido que teve mais votos é que tem que governar, então terá de ser sempre esse a governar. Trouxe aqui algumas, ao de cima, o clássico do contrassenso que o António Costa nos tem habituado, não só na governação, durante todo esse ato governativo, como também agora especificamente para este ato eleitoral dos Açores, que mostra que não há qualquer vontade de respeitar o povo, o único objetivo é manter o PS no poder, acima de tudo e nada mais. O que me choca sempre, porque política só serve para a população, só serve para as pessoas, mais que isso, já estamos a extravasar o seu significado. Por isso, dos Açores, esta seria a minha análise, foi com bons olhos que se recebeu a notícia, pode ser uma viragem para a direita governar e ter aqui a hipótese de devolver aos Açores algum crescimento que os últimos indicadores que se têm vislumbrado não apontam para um crescimento forte, não há nada de... diz-me-diz-me. Eu vou-te só aproveitar, só para pedir aqui uma opinião em 30 segundos sobre o tema de se achas que o Francisco Rodrigues dos Santos então sai reforçado destas eleições, muitos afirmavam que isto seria a primeira prova de fogo que ele teria, sendo que as autárquicas serão a principal prova de fogo, e se achas que isto é uma previsão para alguma viragem à direita em Portugal continental. 30 segundos mesmo. Eu dos dois espero que sim, da primeira creio que foi, não é um reforço no sentido em que ele não precisava de ser mais reforçado, ou seja, a candidatura dele venceu, foi expressiva e apontou o CDS para um caminho com o líder que escolheu em Congresso. Aquilo que sai reforçado é a sua capacidade de, em atos eleitorais, transpor a vontade e as propostas do CDS para a população e que a população se reveja. Claro que existem pontos onde podemos melhorar nos Açores e São Miguel é sem dúvida um grande foco que teremos no futuro e creio que será um grande foco de crescimento do partido, mas no sentido de se os Açores poderão ser o tubo de ensaio para o resto do país, eu espero que sim, eu espero que possa haver aqui este crescimento e o reforço de uma direita credível que acrescente e que seja mais apoiante de iniciativas que a população precisa e que carece neste momento. Obrigado, Ramos. Tito, vamos passar então para ti. Aqui temos, de uma perspectiva do Partido Socialista, aqui uma visão bastante diferente. Acaba, fecha possivelmente um ciclo de 25 anos de coordenação do PS nos Açores. Tivemos o Primeiro-Ministro a citar uma citação que tem sido, que é do Rui Rio, até primeiramente, que é matematicamente o Partido Socialista ganha as eleições. Portanto, o PS agora está aqui numa situação um bocadinho periclitante, porque ou admite que é o fim de um determinado ciclo, ou vai tentar encontrar aqui parceiros com quem coligar e tentar formar executivo. Com que olhos é que tu vejas esta situação? Como é que achas que o PS, quais são os passos que vai dar? Vai tentar procurar aqui uma aproximação à esquerda, mesmo não havendo a possibilidade que isso seja particularmente executível. Vai procurar aqui uma proximidade ao PSD, vai aceitar que foi aqui uma mudança de situação e vou-te pedir que respondas a uma das principais acusações que temos visto a ser feitas um bocadinho mais à direita, que é esta ideia que agora está a acontecer nos Açores, o mesmo que António Costa falou ou fez, à altura do Pedro Passos Coelho. Queria-te que te pronunciasses um bocadinho sobre esta situação no geral. Antes de mais agradecer o convite, é um prazer estar aqui. Olha, deixa-me dizer uma coisa, acho que comparações são sempre a parcas insuficientes entre aquilo que são realidades regionais, autárquicas e depois nacionais. E os Açores é uma realidade nicho. Podemos ver isso até pelo próprio acordo que houve entre o CDS e o PS. O CDS, como já aqui foi dito, está nessa posição privilegiada, tem um político, um dinossauro, enfim, político muito experiente, está cá há muitos anos e, portanto, não está amarrado a nenhum compromisso à esquerda e, portanto, só ele saberá qual é que é o melhor, qual é que será o melhor caminho para o partido. Agora, vamos lá ver, este sorriso sardónico do CDS poderá ser fugaz naquilo que é a perspetiva para as autárquicas. Um acordo de CDS e PS, concordo, que não acontecerá. Mas também não me chocaria. Enfim, sabendo que a geringonça da direita, como disseste, é mais provável, desta vez acaba por ser uma geringonça maior, mais difícil, mais confusa, porque há muitos partidos. Mas, pronto, a direita, neste momento, está a sorrir. A esquerda, não, tira a toalha ao chão. Obviamente, temos essa ambição de poder ter um papel ativo nos Açores, mas também quer dizer que vai respeitar a vontade popular. E um bloco central, também foi aqui falar dessa hipótese. Está fora daquilo que é uma solução. E deixe-me também dizer-te que eu sou da opinião que as maiorias absolutas estão em vias de extinção. Acho que isso no ano passado ficou mais ou menos claro. Acho que vão acabar. O nosso sistema partidário está cada vez mais estilhaçado. E tu tens essa realidade a acontecer, não só em Portugal, mas em toda a Europa. Tivemos falar nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos é uma realidade que não tem nada a ver com esta, porque só há dois partidos. Agora, claro, como eu referi no início, os Açores têm, vamos lá ver, os Açores não é um tubo de ensaio. Nós temos presença de monárquicos naquilo que é o espectro político. Eu não conheço, enfim, um background aristocrático desta região, mas sei que é uma realidade ímpar. Portanto, preocupado sim, estou. Posso dizer que estou preocupado, mas não sobrevalorizo esta votação, porque apesar de reconhecer aquilo que é um papel estratégico dos Açores nas relações externas, na diplomacia marítima, na importância que tem para Portugal, não lhe concede uma atenção desproporcional, uma atenção que nunca teve antes e que está a ter agora e que só serve às narrativas da direita, do CDS, do Chega e ele. Tito, aproveito que ainda estejas aqui um bocadinho de tempo na tua intervenção. Gostava que falas um bocadinho sobre a saída da CDU, se possível, porque é uma coisa inédita à esquerda. E gostava também de perceber aqui um bocadinho a relação entre o PS Nacional e o PS Açores. Sabemos que o Carlos César foi uma figura muito influente no primeiro mandato do António Costa, só que agora Costa veio dizer que o PS Açores tem autonomia para gerir o seu próprio funcionamento. É um bastião tradicionalmente do Partido Socialista que vai cair. O Partido Socialista devia estar mais preocupado com isto? Não está preocupado o suficiente? Com que olhos é que tu vejas essa ligação entre PS Nacional e Regional? Sim, vamos lá ver. Quem votam são os cidadãos dos Açores. Portanto, o Partido Comunista é um partido que está por trás, enfim, da Revolução de Abril, dos valores democráticos, da liberdade. Mas também temos de ver que a CDU está a perder força. Isso é uma realidade. Acho que o Partido Socialista tem, nos últimos anos para cá, mantido uma relação diplomática e de grande proximidade com o PCP, apesar das diferenças que nos separam. E essa é a minha preocupação. Eu disse que olhava como preocupação. Acho que essa é a minha grande preocupação, olhar para a esquerda e só ver dois partidos nos Açores. Tu tens no Parlamento, a nível nacional, vários partidos à direita que têm voz. Podem ser dois minutos, mas têm voz. E à esquerda não tens isso. Isso é uma preocupação. Acho que o bloco de esquerda e o Partido Comunista são essenciais à República Portuguesa. Obrigado, Tito. Cristiano, vamos passar para ti. Estou muito curioso para saber, o PSD acaba por voltar, passado 25 anos, ao poder, possivelmente, nos Açores. Falamos aqui do CDS como quem acaba por poder fundar o Executivo ou não, mas o Partido Social-Democrata sai aqui altamente reforçado e muito próximo do Partido Socialista. Estou muito curioso para saber com que olhos é que tu vejas o funcionamento desta coligação à direita. Em princípio, quem teria mesmo assento regional seria assento no Executivo, PSD, CDS e PPM. Mas isto vai criar aqui, se calhar, uma relação um bocadinho dúbia porque é necessário um acordo parlamentar com o Chega e com a Iniciativa Liberal. Portanto, para este Executivo funcionar, é preciso que estes dois players, nomeadamente o Chega, que é o mais questionável aqui nesta situação, questionável imprevisível, colaborem neste sentido. Portanto, queres saber qual é a tua análise sobre as eleições regionais e sobre qual é o papel que o PSD e qual é o outcome que tu achas que é mais provável sair desta situação toda? Luís, como eu estou aos colegas do Pai Real... Estou muito curioso. A frase do Pai Real da matemática. O papel do PSD nessas eleições é salvar os Açores. A verdade seja dita. E foi também esse o voto de confiança que recebeu dos cidadãos açorianos. Primeiro, quanto à geringonça à direita, eu continuo a manter e acho que, para sermos coerentes, temos de olhar para esta geringonça à direita como olhámos há uns anos atrás e como eu, pelo menos, olhei há uns anos atrás para a geringonça à esquerda. E já nos saudosos tempos de início do JJ, acho que apanhámos mesmo esse início de arranjo parlamentar na altura das legislativas. e continuamos aqui a querer valorizar aquilo que é a democracia formal, aquilo que é permitido pela nossa Constituição e pelas nossas leis, comparativamente àquilo que podemos chamar ou que eu chamo de democracia material. Eu não sou nenhum jurisconsulto em direito constitucional. Mas em termos daquilo que é a ideia das pessoas quando vão depositar o seu voto à urna. E a verdade é que as pessoas não votam a pensar naquilo que será a composição parlamentar e o arranjo parlamentar que dará suporte a um eventual governo. votam no líder que querem ver à frente. E nesse sentido eu concordo com a afirmação de Rui Rio. Matematicamente, o PS ganha as eleições. Agora, a verdade seja dita que apesar de eu não ser totalmente favorável a estes arranjos parlamentares, também é verdade, como dizia o Tito e bem, que o tempo das maiorias absolutas terminou. E temos de alguma forma de nos adaptar, sob pena de ficarmos aqui paralisados e parados no tempo. Eu acho que os Açores precisavam de uma mudança forte. E apesar de podermos dizer que o PS matematicamente ficou à frente, também é verdade que sofreu uma grande derrota, tendo em conta aquilo que têm sido as décadas de domínio sob a alçada do grande líder Carlos César e dos seus descendentes, pois é verdade. Tanto lá como cá. Mas a verdade é que temos os Açores com... Enfim, estive a olhar umas estatísticas antes de vir aqui ao programa. Estamos a falar de uma região que tem uma escolaridade média mais baixa, é a região mais baixa de Portugal e Espanha. Em Portugal e Espanha não há mais nenhuma região com uma taxa de literacia tão baixa. Também é das regiões mais baixas com o número de médicos por cada mil habitantes. Falamos dos Açores que há sete anos que têm uma taxa de desemprego acima da média nacional. E nomeadamente no tocante a isto último, se formos usar, e para não levarmos com o argumento Ah sim, mas é uma região insular, se olharmos comparativamente à Madeira vemos que o cenário é completamente diferente em que em 2020 a Madeira, por exemplo, teve a taxa de desemprego mais baixa do país. E nós temos aqui, acho que uma diferença clara e não podemos, claro, extrapolar e dizer apenas que é porque é o PSD que está à frente do governo mas que querem que é um sinal importante que é a diferença de desenvolvimento de uma região para a outra e o quão atrasados estão os Açores muito por culpa, enfim, do Partido Socialista e da governação do Partido Socialista. Queria também, pegando um bocadinho na tua ideia relativamente ao Chega, eu não alinho nesta tentativa de chantagem ou de pressão relativamente ao PSD quanto ao facto de estar a querer ou a sondar ou a ponderar fazer coligações com o Partido de Extrema Direita ou como é o Chega, não. A mim choca-me tanto o PSD estar a fazer coligações com o Chega como chocava na altura o Partido Socialista estar a fazer coligações com o Bloco de Esquerda ou com o Partido Comunista Português. E como o Tito dizia bem, há muita diferença a separar o Partido Socialista e o Partido Comunista e não é por isso que deixou de haver esta solução parlamentar em nome, enfim, de estabilidade política. E já agora, permite-me só tirar mais uma coisa a princípio do teu prato, que é esta possível discussão que o Chega validar um governo PSD nos Açores vem em contrapartida com a possível revisão constitucional com o apoio do PSD à revisão constitucional do André Ventura. Sim, e eu nisso acho que tenho de dar os parabéns ao Chega porque deve ser dos poucos partidos que vêm para as negociações, acho claro e não está fechado num gabinete como se tiver um PS, Bloco de Esquerda e PCP sabe-se lá arranjar o quê porque só vimos numa fotografia um papel a ser assinado, não sabe o que se falou dentro de portas e o Chega ao menos trouxe para a opinião pública aquilo que propõe. Aquilo que propõe não é muito chocante porque não vem dizer que obriga o PSD a concordar com o Chega naquilo que vão ser as suas propostas de revisão constitucional, não. Vem dizer que quer que o PSD permita que se possa discutir uma eventual revisão constitucional. Eu acho que é notório, que é mais do que necessário, ter uma discussão, acho que não é tanto o preciosismo da tal questão do preâmbulo do socialismo mas uma data de arranjo que certamente é uma discussão para outros fóruns mais jurídicos nomeadamente do tamanho absurdo que a nossa Constituição tem comparado com o tamanho, por exemplo, da Constituição dos Estados Unidos que podemos dizer que é das democracias mais saudáveis do mundo. Deixar aqui também apenas um apontamento um bocadinho já em jeito de finalização que é, enquanto que o PSD e o Rio Rio sempre disseram que não haveria qualquer problema em negociar com o Chega desde que o Chega se mudasse e não fecharam a porta eu surpreendo-me um pouco como é que de repente o CDS já está ok e recebemos à pouca notícia de que o PSD, o CDS e o PPM já fecharam um acordo do governo e agora já temos o CDS que está ok em arranjar aqui um acordo parlamentar mesmo que seja parlamentar com o Chega e não há problema em ter suporte do Chega quando tivemos o Francisco Rodrigues dos Santos numa entrevista à Visão há uns meses atrás a dizer que estava completamente de fora a frase foi a probabilidade de entendimentos com o Chega é nula dizia-nos o Francisco Rodrigues dos Santos em Agosto de 2020 mas pelos vistos só é nula dependendo da situação e dependendo do contexto eu acho que também não é... Isto tinha porque estás a tirar a frase do contexto não, não estou, não estou a probabilidade de entendimento... nós tivemos em Abril o Francisco Rodrigues dos Santos a dizer um bocadinho na linha de Rui Rio que poderiam ser possíveis entendimentos com o Chega se ele mudasse, se o partido e enfim, pessoalizando André Ventura mudasse um pouco a sua postura e as suas atitudes mas a verdade é que 4 meses depois vem dizer que a possibilidade de entendimento é nula e acho que isto não há grande contexto por onde pegar por onde pegar e parece-me também importante isto era a ideia final que eu queria deixar eu acho que temos de deixar de fora e de parte este estigma e este concurso de... aqui não posso dizer entre o CDS e o Chega tentando ver qual é que é o partido da verdadeira direita em Portugal e acho que devemos é todos trabalhar em conjunto com o propósito comum que é fazer em Portugal ou tentar concretizar no continente porque os Açores são Portugal aquilo que se fez agora nos Açores e no Governo Regional dos Açores mas é muito isto, Luís talvez-me é de alguma questão não, não obrigado, Cristiano Olá eu sou o Renato argumentista autor e jornalista independente e neste podcast vamos falar de teorias da conspiração já deram por vocês às 4 da manhã com insónias no recanto mais obscuro da internet a um salto de fé de acreditar que o mundo é governado por uma elite de extraterrestres eu já ou pelo menos quase neste podcast vamos explorar de onde vêm e porque surgem as teorias da conspiração e porque raio todos agora temos uma tia que é contra as vacinas a culpa não é recente e vamos ter de voltar muito atrás no tempo mas não só que verdades podem esconder as teorias da conspiração ou dito de outra forma que nos dizem aulas sobre as ansiedades preocupações medos e incertezas de quem as constrói e defende para ouvires o teorias da conspiração basta seguir em qualquer aplicação de podcast spotify apple podcast em qualquer lado mesmo no youtube se preferires podes meter o teu chapéu de alumínio ir para o contentor do lixo e esperar pela nossa mensagem nós vamos mandar-te a mensagem se gostares do programa não te esqueças de deixar uma review no itunes e de aconselhar o teorias da conspiração ao teu amigo que sabes que é reptiliano até à próxima e não te esqueças muito muito cuidado vamos fechar então este tópico e passar aqui à próxima questão que são as novas medidas anunciadas de combate ao covid-19 entre as quais temos nomeadamente o dever cívico de permanência e domicílio estabelecimentos a fecharem às 22 horas a proibição de celebração de celebrações com mais de 5 pessoas salvo pertencerem ao mesmo agregado familiar obrigatoriedade do regime de teletrabalho caso os seus conselhos o permitam os limites de 6 pessoas em cada grupo por restaurante e por fim o alargamento de 121 conselhos das medidas especiais que tinham sido aplicadas antes em Felgueiras Lousadas e Passos de Ferreira Tito vamos começar contigo este tópico sabemos o covid-19 é uma situação que na presente conjuntura é inalterável e tem dado presente em quase todos os nossos programas e o Banco tenta arranjar qualquer coisa diferente para que falar mas é impossível não falar sobre o covid-19 especialmente sabendo que em cima da mesa temos agora possivelmente o Presidente da República a vir promulgar outra vez o estado de emergência quero-te perguntar com que olhos é que tu tens visto o avanço ou o combate e o conjunto de medidas que o Governo tem tomado para combater o avançar desta pandemia se achas que tem sido apropriada se achas que não se se veja que há alguma disparidade uma das acusações que tem sido feita é por exemplo que há aqui uma certa retórica possivelmente mais antifamília no sentido em que dizer que o combate é nestes agregados familiares por exemplo as celebrações não podem ter mais que 5 pessoas enquanto os restaurantes podem ter 6 foi uma das situações que está aqui levantada e em particular uma das coisas que preocupa muito as pessoas é o Natal que se aproxima por aí com que olhos é que tu estás a ver esta atuação agora do Governo achas que estão a ser as medidas certas na altura certa ou não é uma possibilidade sim este é o estado de emergência preventivo não é eu chamo-lhe minimalista olha para te responder acho que as medidas vão em contra daquilo que também já foi a experiência inicial da capital do móvel em Passos Ferreira e mostraram-se eficazes e portanto também o Governo acabou por aplicá-las à dimensão nacional não nos podemos esquecer esta semana nós temos 46 mortos um aumento exponencial do número de casos 46 mortos num dia não é que foi o recorde e portanto eu também confesso que as pessoas às vezes vejo mostram relativa irresponsabilidade e acho que nestes momentos é que precisamos de um estado forte não é os liberais têm pegado naquela frase que até o António Costa utilizou que a doença não nos matou não podemos deixar que a cura nos mate para dizer que a cura é mais dolorosa que a doença portanto temos é de abrir isto tudo porque o vírus já está na comunidade e portanto uma boa mentira tem sempre um fundo de verdade mas deixa-me também dizer que acho que o Governo se abrisse tudo justificaria aquela frase do General Romano há nos confins da Ibéria um povo que não governa e não se deixa governar infelizmente nós temos um Governo um Governo que governa tem eu nem considero que tenham sido medidas draconianas têm sido medidas ponderadas que se ajustam à realidade atual há países na Europa que têm tido medidas muito mais implacáveis e portanto nós temos de tentar travar a evolução da pandemia e isso é essencial e portanto o problema está longe está resolvido não há fumo branco agora se me disseres existem contradições ou algumas contradições nestas medidas nomeadamente a questão das feiras e do comércio local que não há parriã mas nas grandes superfícies comerciais já poderia enfim estar tudo mais ou menos na mesma felizmente foi revogado e portanto em relação à Constituição nós vamos voltar a falar da Constituição até porque eu não sou jurista não sei se os meus colegas vão falar sobre isso sei que existe estado de calamidade estado de emergência eu sou da opinião que devia haver um estado de pandemia porque nós nunca tivemos esta nunca tivemos nesta situação e portanto quando a direita vem a rasgar as vestes que o governo está a ser irresponsável não está a fazer tudo temos uma situação nova e portanto justificam-se as pessoas podem se queixar que o governo às vezes tem algumas medidas arbitrárias por exemplo agora no Natal as pessoas podem viajar entre concelhos na passagem de ano já não podem mas o governo também está condicionado pela evolução dos próprios casos de Covid agora o ataque à família tradicional parece-me patético e deixem-me dizer acho que isso não é absolutamente incompreensível isto não é um ataque à família tradicional não podemos pegar em tudo para atacar a família e portanto esse argumento não cola acima de tudo a elasticidade desta pandemia está presente e portanto o sinal político do governo é fundamental e é importante Obrigado Tito Cristiano vou passar então para ti já estás a par das medidas a perguntar com que olhos é que tu tens visto as mesmas em particular agora também pronunciaste sobre a possível promulgação através do estado de emergência sei que isto politicamente tem sido aqui um certo capital com o governo o governo tem evitado voltar a instaurar o estado de emergência em oposição a estas outras figuras fica aqui esta sensação que se faz aqui uma certa cedência política ou não portanto perguntar com que olhos é que tens visto isto tudo e pegar também aqui se calhar numa frase que foi dita aqui pelo Tito para saber a tua opinião que é isto justifica-se politicamente tu achas que a forma como não só as medidas como a forma como têm sido elaboradas justificam-se politicamente Luís porque estávamos com que algo com os olhos dá alguma perplexidade porque há três para já o problema maior mais do que o problema das soluções jurídicas que têm sido apresentadas e as medidas políticas eu acho que aqui é sobretudo o problema de comunicação isto o governo não sabe falar para as pessoas isto o governo diz umas coisas hoje diz outras coisas amanhã e se for preciso diz duas coisas diferentes no mesmo dia por autoridades diferentes é como uma pandemia não é? uma coisa certo se falasse certo talvez talvez o problema é e dou um exemplo muito claro desta falha de comunicação nós tivemos o António Costa a fazer aqui há temos uma apresentação um powerpoint como eu nunca tinha visto bem feitinho bonito e dizia-nos lá num slide que a partir de agora teríamos um dever cívico de recolhimento domiciliário mas depois hoje graças a freitas vem dizer temos de seguir com a nossa vida normal com os nossos cuidados devemos ir às compras devemos ir ao teatro não então se há um dever de recolhimento ou domiciliário se há esse dever cívico nós não devemos continuar a fazer a nossa vida normal durante este período em que estejamos a viver senão não existe um dever cívico de recolhimento existe um dever cívico de proteção que é daí que vêm as máscaras e por isso é que agora a sua utilização é obrigatória nas ruas aí tudo muito bem portanto parece-me haver aqui um grave problema de comunicação e claro que as pessoas não percebem quando as pessoas não percebem no meio de uma crise pandémica tende a ter algumas consequências mais graves mas percebe-se porque a formulação dessa... não é? em relação à doutora Graça Feira não ao dever cívico em oposição à imposição das pessoas fecharem-se em casa não é? não eu não acho que deve haver uma imposição o que eu acho é que este dever cívico de recolhimento policial não resolve nada nós devemos ter o único governo na Europa em que não é o governo que guia as pessoas são as pessoas que guiam o governo porque as pessoas já há muito perceberam que têm de se fechar em casa ou a vizinha também às vezes dá-me uns guias bons que têm de se recolher em casa e que têm esse dever cívico portanto o governo devia dizer isto não é novidade nenhuma mas percebe porquê e aqui gostava de entrar na parte importante não é que o resto não tenha sido importante mas na parte mais importante da minha intervenção que é a verdade é que e sem querer dar uma análise muito jurídica mas com os nossos modos constitucionais e esta questão do estado de emergência a verdade é que para a maior parte das medidas que António Costa quer dar está de mãos atadas ou que gostava de tomar está de mãos atadas portanto enquanto não houver a declaração do estado de emergência a hora é que António Costa também não pode dizer muito mais do que isto não tentem ficar em casa tenham cuidado usem máscara embora tenha tentado e foi o que se viu agora com a proibição de circulação entre conselhos onde estranhamente vieram tentar defender que era constitucional ainda estou para saber como todos os todos os grandes constitucionalistas portugueses vieram pronunciar-se contra parece que o Supremo é que deu razão ao governo mas também não foi bem assim porque só disse que o Chega não podia apresentar a providência cautelar mas é um ponto importante na minha opinião e na minha visão nunca se devia ter deixado de ter declarado o estado de emergência a partir do momento em que é declarado ou que tem de ser declarado obrigatoriamente de 15 em 15 dias e que tem de passar pelo crivo do nosso Presidente da República que assegura ou regular funcionamento das instituições democráticas que é como diz a Constituição não há o grande perigo de se extrapolar para uma usurpação de poderes democráticos da parte de António Costa iria sempre existir esse controle de 15 em 15 dias e a verdade é que não é por estar em vigor o estado de emergência que o Governo é automaticamente obrigado a tomar medidas que sejam constrangidoras das liberdades e dos direitos e garantias dos cidadãos apenas as tomaria quando fosse preciso com maior agilidade ou seja se deveríamos estar agora neste teatro destes 15 dias com medidas perfeitamente inócuas e na minha opinião sem as pessoas as perceberem muito bem podia já ter-se passado à ação se o estado de emergência já tivesse sido declarado e entretanto se passasse para a Assembleia da República para aprovar necessariamente que sim o processo é mais longo é mais moroso e a pandemia não descansa enfim as consequências estão à vista esperemos que não mas veremos concorre mas é muito essa eu fico muito curioso e com um diagnóstico que tu fizeste ou seja parece-me que na tua intervenção estás a dizer que a manutenção do estado de emergência teve que cair possivelmente ser um risco ao funcionamento do sistema democrático o problema é esse eu vi a discussão por exemplo creio que foi não quero estar a mentir mas creio que foi na Polónia ou na Polónia ou na Hungria um país onde se fez um grande escândalo porque tinha sido declarado o estado de emergência durante uma data de tempo aí entende-se é absurdo um estado de emergência estar declarado sem controle durante meses e meses a suspender-se os poderes normais do legislador agora num país como Portugal em que a própria Constituição obriga a que a cada duas semanas e a cada 15 dias o estado de emergência tenha de ser renovado com o crivo do Presidente da República não há perigo que exista um extrapolar da parte de uma encosta devemos ser uma Hungria não é? não de todo o que eu estou a dizer é face ao modo como está de ter de ser renovado de 15 em 15 dias nunca deveríamos ter saído nunca deveríamos ter saído do estado de emergência para haver maior celeridade na tomada de medidas sem ter agora de reunir com Marcelo Rebelo de Sousa para ver a sua opinião e Marcelo Rebelo de Sousa vem dizer à comunicação que concorde e que devemos novamente declarar o estado de emergência este processo era todo evitável e neste momento sabemos que face a estas crises pandémicas quanto mais rápido se agir melhor Ramos, vou passar então para ti a palavra já os tópicos da discussão já estão todos em cima da mesa com que olhos é que tu vejas esta situação em particular que te pronuncias um bocadinho sobre este diagnóstico que o Cristiano aqui apresentou sobre as decisões políticas de António Costa Claro, olha eu ontem assisti com muita atenção à comunicação do Primeiro-Ministro e digo o grande vitorioso da noite foi a apresentação Powerpoint que foi a única melhoria face a tudo o resto que foi apresentado foi um conjunto de medidas que eu creio que só o Ricardo Arux Pereira conseguiu descrevê-las muito bem parecia só uma pessoa as medidas vão impor que uma pessoa olhe para alguém que está a não cumprir aquilo que foi indicado e diga olha pá tem calma não o faças mas pode fazê-lo ou seja tem que ficar em casa mas pode ir ao teatro ou ao restaurante mas podem ou seja isto não tem sentido absolutamente nenhum ou felizmente voltar atrás com os mercados relevantes e com as feiras parece que o vírus é profundamente seletivo ou seja vai às feiras mas um centro comercial não toca nos restaurantes a partir do momento em que são 5 ou 6 6 pessoas 6 pessoas num restaurante e 5 num evento isto não há coerência e as pessoas não precisam de ser profundamente intelectuais ou quererem saber disto a fundo para perceber que isto não tem sentido algum ou seja ou há uma lógica subjacente e teria de haver uma direção muito mais antecipada e profunda do que chegarmos a este ponto em que os casos estão aumentando gritantemente e a única resposta que o governo tem é pá fiquem em casa mas se não puderem pronto vão à rua isto não é uma resposta digna do líder e tivemos durante 4 meses se não me engano 4 ou 5 meses em que os casos subiram bastante reduziram e tivemos um planalto estável e simpático para o nosso sistema nacional de saúde recuperar e a única coisa que foi feita foi uma aplicação ou seja para o CNS não houve qualquer reforço não houve contingências não houve o pensar com os privados de criar acordos olha se isto derrapar ou se os casos aumentarem muito temos este acordo já pré-estabelecido que se necessitarmos iremos fazer essas transições não houve absolutamente nada não houve uma atenção para os empresários agora que podemos vir ou entrar outra vez realmente eu discordo aqui um bocadinho que eu acrescento que ao entrar em estado de emergência existe um rol e um leque de ações que o governo pode tomar que vão danificar imediatamente a economia não há qualquer maneira e realmente isto é um peso muito difícil de gerir mas para estas pessoas para o nosso desíduo empresarial dos micro pequenas e médias empresas não houve uma resposta nenhuma ou seja vai criar uma instabilidade grande economicamente ainda por cima estamos a falar do mês de dezembro que para qualquer setor industrial económico empresarial é muito relevante é por norma os meses onde se fecha o ano com salto positivo e não houve absolutamente nada ou seja houve um conjunto de medidas que nenhuma delas tem uma tem uma lógica sequer subjacente e não há qualquer coerência entre elas ou seja foi bastante foi bastante curto foram medidas parcas quando era necessário talvez algum músculo localizado ad hoc em certos conselhos até reduzir o número de casos ou pelo menos conter as cadeias de transmissão mas não houve houve um sinal positivo e espero bem que entre em prática o mais rápido possível acho que o primeiro-ministro anunciou que seria esta semana que são os testes rápidos eu creio que como a Jovenha fez a Jovenha acabou de estar o país inteiro eu creio que terminou ontem ou hoje metade da população e entre ontem e hoje já não sei precisar muitas datas e a testar tudo isso são medidas que eu acho que podem salvar um país de não ter que entrar sistematicamente para estas medidas de corte e costura de vou tapar um bocadinho ali mas efetivamente não resultou em nada porque a disseminação está descontrolada e é preciso uma força muito mais afincada do que medidas que simplesmente ficam na rama e que as pessoas pensam bem, eu estava com outras pessoas fora do mundo político que disseram ah ok então é para ficar tudo igual porque realmente se qualquer saída é justificada por um meio cultural ou para ir ao restaurante fica tudo igual foi uma comunicação para mostrar um powerpoint bonito mas a tua solução desculpa era o recolher obrigatório medidas mais duras mais rígidas é que eu não percebo para mim chegar a esta altura e olhar para trás e ver que não foi feito nada não foi dissipado nada não foi feito nada então a aplicação por exemplo obrigatoriedade que toda a gente criticou as máscaras também na rua as máscaras mas a máscara foi implementada não foi agora mas foi mas é uma medida eficaz certo e o restaurante com 5 pessoas um evento ou 6 pessoas para o restaurante esta limitação dos conselhos que ainda está para provar se é constitucional ou não mas ou seja onde é que está aqui porque efetivamente onde nós nos temos que focar é no nosso sistema de saúde tanto o público como o privado porque são as que vão dar resposta e neste momento eles estão completamente carentes tu podes implementar todas as medidas que quiseres de contingência mas se não reforçares a cadeia última a combinação última da cadeia de valor que são os hospitais e o setor social e todas as outras instituições de saúde nós não temos grande flúor esperemos que o reforço do CNS esteja presente nos futuros programas do CDS nunca deixou de estar claro contra a lei do bar não vamos estar nesta discussão não temos tempo para 40 anos de discussão agora em 20 minutos vamos passar então agora aqui para o último tópico Cristiano vamos começar contigo vamos falar então sobre a situação em França e sobre os atentados portanto agora a França está sobre alerta terrorista com nível de segurança de emergência de atentado em causa está um ataque agora em Nice que resultou na morte de 3 pessoas uma em particular decapitada a mesma situação quase decapitada a comunicação social é exagerada não foi decapitada não foi decapitada Cristiano vou presumir que sim que te preocupa o surgimento desta situação mas eu acho isto particularmente sui generis estarmos a voltar a ter esta isto foi uma temática que foi muito falada há uns quantos meses atrás até no início do nosso programa quando lançámos os primeiros episódios isto era a temática do dia e agora de repente estamos a voltar a ver um ressurgimento nestes climas nestes confrontos eu vou-te só mesmo perguntar qual é que é o teu feedback sobre esta situação no geral qual é que é o teu com que olhos é que tu vejas isto tudo eu não sei mesmo o que mais perguntar não é? não, atenção e não há muito a dizer evidentemente começar por acho que isso tudo temos solidários condenar a vida humana inviolável evidentemente condenar estes ataques terroristas agora parece-me que há alguma análise que deva ser feita começar por dizer que grande parte e não vou culpar a esquerda nem a extrema esquerda pelo surgimento agora dos ataques terroristas mas a verdade é que para enfrentar certo tipo de problemas nós precisamos de chamar os bois pelos nomes e a verdade é que não são os cristãos que são os grandes fundamentalistas islâmicos são os muçulmanos e a cada vez que alguém ou algum líder europeu ou mundial vem e aponta o dedo a uma certa parte da comunidade islâmica pelo facto de serem extremados e de promoverem atatos terroristas imediatamente se gera um coletivo social a apontar o dedo e a acusar essa determinada pessoa de ser xenófoba ou de ser racista e a verdade é que isso não ajuda à discussão nem ajuda a expor os problemas que eles precisam de ser discutidos enquanto nós continuamos a ter e não é só no caso da França mas no caso de Donald Trump toda a gente a cair em cima de Donald Trump quando há uns meses atrás percebendo que poderia haver alguns problemas nas entradas de refugiados vindos de determinados países em que ele nos vem dizer que é preciso termos um alerta superior ou maior cuidado em relação às pessoas que vêm destes países toda a gente caiu em cima de Donald Trump a dizer que ele não podia ter este tipo de posturas e ter este tipo de atitudes e a verdade é que embora a maioria eu desconfio que seja a maioria das pessoas que entram dentro dos países sobretudo muçulmanos porque é o tema que estamos aqui a discutir sejam pessoas verdadeiramente de bem e vamos lá ver a própria religião é uma religião de bem portanto não é por aí o problema está no fundamentalismo a verdade é que também entra e acaba por entrar muita gente que vem com este intuito estes intuitos de propagar o terror de fazer levar a sua avante e o outro lado da moeda podes-me dizer Cristiano seria se calhar evitável para o professor ou seria as pessoas deviam abster-se de tentar ferir as suscetibilidades de certa parte da população nomeadamente dos muçulmanos ou seja seria ou teria sido dispensável que o professor tivesse apresentado caricaturas do Maomé tendo em conta que haveria provavelmente alunos muçulmanos na turma eu creio que sim não é que estejam aqui a querer impor limites à liberdade de expressão acho que o problema não é esse mas a ideia que eu quero passar é que devemos evitar acender o rastilho evidentemente que nada justifica este tipo de ações e este tipo de atos terroristas mas a verdade é que tem de haver um esforço de pacificação em termos de haver um entendimento entre todos os povos e entre todas as religiões e isso implica respeitarmos todas as religiões e respeitarmos todos os povos e respeitarmos as diferentes suscetibilidades das pessoas ou se há um determinado grupo de muçulmanos e nós temos visto manifestações nomeadamente ainda ontem no Bangladesh com cerca de 50 mil pessoas que estavam contra as atitudes de condenação que o presidente Macron agora tem mostrado claro que o presidente Macron está muito bem em condenar estes atos terroristas agora talvez não esteja tão bem ao assumir publicamente não existe qualquer problema em o professor ter mostrado as caricaturas de Maomé não existe um problema as consequências não poderiam nem nunca deveriam ter sido aquelas mas existem limites que não podem ser ultrapassados e esses limites são o respeito pelo próximo e pelas ideias do próximo e tal como a mim me chocaria ter um professor como já estive no ensino secundário a caricaturizar Jesus Cristo ou caracterizar o cristianismo também me chocaria evidentemente se eu fosse muçulmano ver uma caricaturização de um profeta que eu considero sagrado acho que isso é o mínimo da decência mas evidentemente nada justifica isso obrigado Cristiano Ramos vamos pensar por ti vou-te só perguntar no geral com que objeto vês toda esta situação em particular que te pronuncias um bocadinho sobre aqui o Cristiano fez aqui algumas afirmações que eu gostava que tu pagasses claro olha eu começava com as pessoas que não sabem viver com liberdade de expressão não estão condenadas a ser autoritárias de alguma maneira e a liberdade de expressão não é apenas uma coisa que é simplesmente sempre boa a liberdade de expressão vem com consequências que é sabermos ouvir do outro lado aquilo que não queremos ouvir de certa maneira e de maneira alguma e neste sentido eu quero mesmo reforçar todas as ideias têm que ter liberdade para ser expostas mesmo aquelas que vão contra aquilo que é mais sagrado ou mais nuclear ou mais valioso para nós mas uma caricatura não é uma ideia Francisco mas uma caricatura é um dos vias da comédia em que pretende caricaturar exatamente a expressão um estereótipo ou fazer remarcar alguma coisa que pode ser de detalhe e ficar mais com maior como é o destaque isto é uma veia da comédia e se tu só a quantidade de comediantes de bandas desenhadas etc que focam na religião católica olha por exemplo tens o caso dos padres pesófilos mas nunca houve uma alguém que se lembrasse epá odeio este tipo de comédia vou desatar assassinar pessoas pronto é aqui que entra eu creio que se estas pessoas não estão contentes e se tomam estas atitudes perante uma caricatura que não é nada mais que isso elas próprias têm que rever o seu modo vivendi e pensar o que é que é mais importante se é a vida humana se é um profeta atenção eu respeito muito o Islão eu respeito muito a religião musulmana tenho profunda consciência da sua importância não só no mundo que temos hoje em dia mas no passado também que foram uma das civilizações que mais contribuiu para o desenvolvimento científico e também teórico e literário mas temos que contemplar que neste momento as pessoas os fanáticos e esse é o foco e aí concordo contigo isto não é uma questão transversal é de nicho ainda que existem muitos líderes religiosos que estão a querer dar muito gás a estes ânimos mas quando dizes que temos que ter cuidado aí eu discordo ou seja a pessoa quando lançou aquela caricatura não pensou eu vou querer atacar os muçulmanos não era esse o objetivo o objetivo dele era como qualquer agente da comédia das artes é fazer lançar a sua arte ou seja ter uma ter uma questão dar uma tónica cómica à coisa ou seja o objetivo dele não era ofender mas sim fazer rir como existem como existem todas as outras artes agora estávamos completamente a entrar em águas muito muito tenebrosas quando dizemos que temos que ter cuidado com a maneira como nos expressamos foi como o primeiro ministro do Canadá disse agora em reação a estes acontecimentos o Trudeau disse a liberdade de expressão tem que ter limites e eu acho que este é o preâmbulo mais perigoso que possamos ter na democracia quando começamos a dizer que a liberdade de expressão tem que ter limites quem é que vai definir esses limites onde é que colocamos esses limites quem é que vai fiscalizar essa ação estamos a entrar naquilo que nós hoje em dia chamamos de o politicamente recorreto o ataque à liberdade de expressão este tipo de líderes quando dão isto preocupa-me muito porque ter fundamentalistas fanáticos pessoas que não são de bem que não querem o bem existem em todas as religiões todos os países todas as comunidades isso é um facto mas quando temos líderes a dar força aos motivos que levaram estes atos aí estamos a entrar num grande perigo e é isso que nós temos mesmo que parar Tito então para acabar aqui o nosso programa desta noite faço a ti a mesma pergunta que fiz aos outros todos até agora que é com que olhos é que tu vês toda esta terrível situação e pedi que tu te pronuncies um bocadinho sobre o debate de fundo que acabamos por ter aqui que é quais são os limites ou não da liberdade de expressão em primeiro lugar reiterar o que o Cristiano disse que isto foi um ato bárbaro lamentável do ponto de vista humano e há que sublinhar isso acho que o problema em primeiro lugar agravou-se quando se meteu a Turquia ao barulho e aí começou a ganhar eco numa troca de picardias entre o Erdogan e o Macron sabendo mais do que um assunto bilateral nestas coisas esta tensão entre os dois países tem de ser interpretada à luz daquilo que é enfim um entrave numa presumível entrada da Turquia noé e nós somos a favor de uma Europa laica e portanto esse é o primeiro ponto em segundo lugar vamos lá ver o Islão está num processo de laicização um processo que o cristianismo demorou três séculos a passar portanto que o primeiro atentado foi na Avenida Voltaire Avenida Essa com o nome de um homem que também foi muito odiado por cristãos porque teve essa ideia da separação entre a Igreja e o Estado e portanto o Islão é de facto muito politizado na sua história e também dizer que a França é particularmente distinta de outros países como por exemplo na realidade portuguesa que até acho somos uma referência a esse nível estamos na linha da frente no contexto de integração destas comunidades considerando que a cultura francesa também é mais laicista do que a portuguesa em terceiro lugar eu acho que isto não é uma discussão de direita e de esquerda até que tivemos o Cristiano e o Francisco de direita que discordaram neste ponto há um grande debate que temos sobre a sociedade que queremos primeiro temos essa hipótese da limitação da liberdade de expressão e aí temos também de nos questionar o que é que significa discurso de ódio o que é que é infâmia o que é que é difamação o que é que é até o próprio assédio há uma sociedade que define no fundo alguns temas que são sagrados orientação sexual a raça a religião e acho que aqui é que se encontram as ambiguidades na sociedade eu acho que tu podes tanto seguir um como outro caminho filosófico mas tens de ser coerente não pode ser para aquilo que tu concordas és tolerante mas para o que discordas já não és portanto porque há várias áreas não é estamos a falar de religião de orientação sexual todas estas áreas há várias correntes e portanto eu pessoalmente sou a favor da liberdade de expressão tenho as minhas ideias tenho as minhas isiosincrasias não tenho problemas em que alguém discorde de mim e sou a favor desse tipo de sociedade muito obrigado Tito foi uma muito boa intervenção eu raramente pronuncio-me sobre boas intervenções não é o meu não é o meu papel estar aqui a fazer este sublimento mas quero-te agradecer então por este por este fecho de programa e da minha parte resta-me apenas desejar a todos uma boa noite e vemo-nos para a semana e vemo-nos para a semana